Boa tarde, Natal! Boa tarde, meu Rio Grande do Norte! Está entrando no ar o nosso Se Liga RN. Claro, animando a sua tarde de sábado, aqui na tela da TV Tropical e nossa Recó TV. Hoje, dia 21 de outubro de 2017, estamos iniciando o nosso programa, trazendo várias matérias especiais. Olha só, hoje tem participação do Josimar Silva e a cantora Deizinha Cid, ex-Saya Rodada. A gente aprontou todas lá no Manua Parque e você vai ver também tudo o que rolou na Fatex Folia 2017, lá em Sierra Mirim. Mas antes de trazer a nossa primeira matéria de hoje, quero pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Então vai agora aí no meu Instagram e segue aí, ó. Arroba Anderson Lopes, Lopes com dois oi com oz no final. Manda a sua mensagem, manda o seu direct, manda o seu recadinho, que já já vou ler aqui ao vivo para vocês, tá bom? E vamos parar de conversa, vamos trazer a nossa primeira matéria de hoje. Vocês vão conferir tudo o que rolou lá no Manua Parque, esse passeio maravilhoso promovido pela Mara Azul, com meu convidado especial, Josimar Silva, e essa cantora maravilhosa, Deizinha Cid. Vocês vão conferir agora aqui comigo no Se Liga Riena. Então, roda aí, Sil! E aí, gente linda! Olha só, hoje a minha equipe do Se Liga Riena aterrizou na Praia de Maracajá U, mas, precisamente, sabe aonde? No Manua Parque. E eu tô trazendo dois convidados mais que especiais. E quem é, quem é, quem é? Vem pra cá, olha quem veio pra cá pro Se Liga Riena. Hoje o Se Liga tá recheado de coisas boas. E eu quero saber, Deizinha, vamos aprontar todas hoje aqui no Manua Parque? Tudo, tudo que vocês imaginarem. Aí seu fuá vai ser grande. O fuá vai ser grande. E Josimar, voltando no Se Liga, né, rapaz? Pois é, e tô de volta. E hoje vai ter polêmica, vai ser boa demais. Vai ser polêmica? Vai ter polêmica. E vai ter resenha? Muita. Aventura? Muita. Desafio? Desafio. Hoje tem tudo, né, Deizinha? Só o que vai ter. Hoje o fuá vai ser grande. E vocês vão cumprir tudo agora aqui comigo no Se Liga Riena e esses dois. Se Liga! Vem! Quero ver quem me segura no swing louco, quero ver quem bola e rebola na emboladeira, quero ver quem bota pra quebrar, quero ver quem dança balançando suadeira, olha quem tá dentro de quebra, olha quem tá fora, pode entrar quem tá gostoso, e começou não pode mais parar, dança que remece, remece, sai a roda. Quero ver você dançar, quero ver você mexer, dança sem parar, dança com o Brasil, vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. Dança sem parar, dança com o Brasil, vai mexendo até embaixo, quero ver você descer, dança sem parar, dança. Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer, dança sem parar, dança com o Brasil, vai mexendo até embaixo, quero ver você descer, dança sem parar, dança com o Brasil, vai mexendo E aí gente, curtiu o passeio? Demais, demais. Lugar lindo, com pessoas lindas, maravilhosas. Hoje o meu dia foi um apocalipse. Foi um apocalipse, né? Foi o fuar. O fuar foi grande hoje. Medonho, medonho. E meu amigo Josimar, mais uma vez, veio aqui no nosso programa, cantou pra gente, brincou, curtiu. O que é que faltou? Pra mim não faltou nada. Foi muita aventura. Faltou nada também, não? Não, não. Tá perfeito, tudo perfeito. Faltou a gente passar mais tempo aqui. Infelizmente o tempo é tão curtinho, né? A gente não acaba... A gente trabalha, mas também se diverte, que a gente não é beixa, né? Mas eu quero saber, Deise. Antes de a gente finalizar toda a nossa matéria... Aê, falar da minha vida, vai? Falar da vida, é claro. Qual é a graça, né, Josimar? Pois é. Não, a gente tem que saber da sua também, Deise. Não só dos outros. Mas me conte, você passou quanto tempo na saia rodada e tal? Como foi essa sua trajetória, sua entrada e sua saída? Quero saber de tudo. Não esconde nada. Eita! É até bom entrar nesse assunto, porque tem muitas pessoas... Quando a gente sai, né, de um projeto lindo e maravilhoso que for o saia rodada, inclusive quero mandar um super beijo pra Eugênio, pra Juninho, pra Raí, que são meus amigos de coração e a banda todinha, meus músicos, meus irmãos, né? O pessoal fica perguntando muito, ah, porque saiu do saia rodada, o povo não quer saber pra onde a gente vai não, sabe? O povo quer saber da vida da Leia. Aí o que é que aconteceu? As pessoas perguntam logo, ah, foi demitida. Fez alguma coisa errada, foi demitida, né? Não, não teve nada de errado. Gente, olha, tudo na vida da gente, a gente tem um... Tem que ter um objetivo, né? Isso eu quero até deixar bem a gente que vive nessa vida, né, Josimar? Eu passei dois anos no saia rodada, dois anos muito bem trabalhado, aprendi bastante. Pessoas lindas, maravilhosas lá. Mas tudo tem seu tempo, então eu tô dando esse tempo, né? Pra mim tem várias outras propostas também, pra mim. Só que eu tô dando um tempo, porque são 15 anos de banda, né? De música andando no mundo, então a vida da gente é uma só. Então eu resolvi dar essa pausa pra mim, né? Curti um pouquinho, praticamente umas férias, né? Mas sempre a música já tá no sangue, né? Eu retornarei, vem novidades por aí, não foi? Primeira mão pro Se Liga já aqui, exclusividade pra vocês. Isso, garotinho da Copa! Olha, mas eu não vou deixar nada certo, né? Eu até falei no meu snap que eu tô me tratando com um problemazinho básico de saúde, então requer muito descanso. Então eu tô dando esse tempo pra mim, pra minha família. Fazia muito tempo que eu não almoçava, não tava aqui com os meus amigos. Não tava aqui curtindo com os amigos, né? Você me falou também que não ia pra show. Você fazia o show, na realidade, né? Eu não ia pra show, não, gente. Eu gosto de fazer a festa, não gosto de festa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, lesa. Eu, quando vou pras festas com os meus amigos, eu me sirvo de muleta. Sabe? Eles bebem, eu fico... Ai, não dá certo não, não bebo. Não bebo, né? Não tenho nada contra quem bebe, mas eu não bebo. Então, quem vai pra festa gosta de se divertir. Eu fico lá no meu cantinho, ali, só no refrigerante. Mas é isso aí. O Saia Rodado da Passagem foi muito maravilhosa, muito ótimo. Foi dois anos. Cinco anos de empresa da GSE. Eu costumava dizer que eu e o Gene e o Juninho já me adotaram. Ia lá em casa buscar meu registro de nascimento, né? Pra minha mamãe. Beijo, mamãe! Mamãe tá assistindo agora, né? Tá assistindo. Então, foram cinco anos. Eu passei pelo forró de grife, o ferro na boneca. E Saia Rodado eu passei duas vezes, viu, Anderson? Eu passei, não me lembro qual foi o ano, minha Nossa Senhora. Não me lembro. Mas foi um ano. Passei três carnavais com Saia Rodada. Passei um carnaval. Saí, depois voltei de novo. Passei esses dois anos. E foi maravilhoso. Eu agradeço a Deus, assim, porque eu conquistei vários amigos, vários fãs que hoje são meus amigos. Queria até mandar um beijo para os raizeiros de Caruaru, os raizeiros do Brasil. Um beijo, meus amores. Deizinha ama vocês, que só molesta. Não esqueçam de mim, pelo amor de Deus. E agora eu tô aqui com um cara que tá estourado em Natal, bicho. Josimar, rapaz, que estourou foi esse? É seis em ponto. É Vogue. É só mais uma. Tá dominando o Natal. Que bom, né? É bom, né, cara? Graças a Deus, um fruto de muito trabalho. E tô de volta aqui, esse programa que eu sempre em casa tô assistindo, acompanhando. Houve uma cobrança dos nossos telespectadores. E aí eleva o Josimar Silva. Tá aqui, gente. Eu tô trazendo ele novamente pro Se Liga, tá bom? Que coisa boa, né? Eu fico muito feliz e grato a Deus em primeiro lugar e aos meus fãs que sempre estão curtindo o meu trabalho. E tô aqui de volta, nessa aventura maravilhosa que ele me trouxe. E vamos ter muita coisa boa aí pra vir. Tem muita coisa boa. E eu quero saber de repertório novo, o que você tá preparando pro povo potiguar, novidade de música, de show. Conta pra gente. Pois é, o CD que eu falei pra vocês, que está ainda num projeto de mixagem, mas já tem gravado a voz da TT Pessoa. Inclusive, vai ter outras participações que já estão... Tem uma parceria. Semana passada eu gravei com a Silvânia, né? A Silvânia e a Paulinha. E já tô sabendo que vai ter um dueto com vocês aí. Isso é verdade? Verdade, verdade. Absoluta. Vai ter essa dupla aí. Paulinha e Silvânia no meu CD. Tanto como o Bel também, o Bel e a Ana, da Calcinha Preta, que vai também estar fazendo participação, como a Mari, entre outros, Daniel Dial, que vocês vão estar conferindo em breve. Mas vou estar lançando essa semana que vem agora. Música nova na sua música.com, viu? Aguarde que vem muita coisa boa do Josemar Silva. Vai prestar nadinha. Vai prestar nadinha, né, Deus? Umas goela dessa junta, sabe? Eu não vou nem assistir. Tá brincando, velho. Hein? Tá brincando. Eu não sei, vai ser a abertura de uma vermelha aí. Pode ter certeza. O foal é grande. Grande, medonho. Agora eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria quebrar aquele protocolo da toda gravação, aquela matéria, sabe? No padrão. E hoje eu quero fazer perguntas que eu nunca fiz. Quero saber de vocês dois aqui. Vamos aproveitar aqui essa injeção. E quero saber, Deizinha, qual foi o fato mais inusitado da saia rodada? Que você já passou e que você disse, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Uma queda. No palco? Assim. Foi quase uma queda. Isso é um mico, né? É um mico. É porque eu ando com esses cavalos mancos, né? A gente tem que estar bem montado em cima do palco. E eu me lembro, foi lá em... Em quem, Jesus? Foi em Patos. Próximo a Patos. Uma cidade próxima a Patos. Eu não estou me recordando do nome agora. Mas, menina, eu estava dançando. Com as danças, me empolgando, rebolando os quartos lá com elas. Meu pé revelou que... Ei! Eu vi... Imagina a cena, hein, Jesus? Eu vi o dilúvio. Sabe? Não cheguei a cair. Eu já caí em outras bandas. Entendeu? Que o meu salto entrou no palco. Assim. Na casa divisória, que é horrível, né? E aí. Menino ali, senhão. Aí eu caí, fui caindo por cima do percursionista, do sanfoneiro. Do sanfoneiro, fui caindo por percursionista e caiu todo mundo. Me levantei, eu digo, eita, mulher, vamos lá simbora, é assim mesmo. Mas, mas eu que me levantei, caí. E o show não pode parar, né? Não pode não, de jeito nenhum. Me levantei e foi tudo lindo. E eu digo, agora, quem quiser mangar a manga e acabou-se. E você, Jasimar? O pra mim foi uma puxavante que me deram do palco. Pra me cair, realmente puxava. Eu fui atender o público pra quem dá um alô. Mentira, mentira. Não, mentira. Verdade, verdade. Me puxou meu braço que eu caí. Foi. Era ser o pior dos dois, velho. Não jogaram pedra em você. Pedra não. Mas, aquelas garrafinhas pra mim é de dar atenção. Que a pessoa não vê por causa da iluminação. Já me jogaram latinha no palco. Latinha, com cerveja. Papai, me jogaram uma pedra. Uma, não sei se disseram que foi uma pastilha. Mas jogaram uma pedra, quase acertou meu olho. Que, véi. Mas eu, eu diguei. Parei o show, parei o show. Os meninos saem a rodar, estiverem escutando isso aqui, vai se lembrar. Foi lá em areia branca. Viu? Eu vi. Macou, viu, gente? Foi. Foi lá em areia branca. Menina, me jogaram. Eu não sei que danado diabo foi aqui. Foi uma pedra ou se foi. Não sei o que danado foi, não. Eu sei que veio diretamente pro meu olho. Menina, eu parei. Eu diguei. Quem foi que jogou? Eu vou descer, vou descer. Eu cacete, viu? Mas tudo deu certo. Depois eu descobri que tinha sido um velho. Não é que esse velho que fica... Bebo, 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 bebo. Dançando. Aí eu deixei pra ler, pôs rífero, foi no camarim. Deixeiro que só lhe fede do jeito que tava. É isso aí. Desde a gente sabe que quem acompanha você nas redes sociais, sabe que você tem uma ligação forte com o Instagram. E como é essa ligação com os seus fãs pelas redes sociais? Ave Maria, eu tenho demais. Eu acho que o assédio que eles têm comigo, não é nem eles têm comigo, é eu que tenho com eles. Menino, quando eu vejo eles, eu fico louca, sabe? Eu não chamo nem de fãs, eu chamo de torcedores do nosso trabalho, porque sem eles a gente não... A caminhada não vale a pena de jeito nenhum. E cada mensagem que eu recebo no meu direct, sabe? Quem tem o meu zap também. Menino, todos os dias eu te amo, Deizinha, eu amo todo mundo. Porque a vida da gente que trabalha em imagem é devido às nossas redes sociais. A gente tá falando. Já que eu não posso estar perto, eu gosto de estar conversando com eles sempre. Meninos são os amores. Eu sou amiga de quase todos. Só não sou amiga de todos, porque teve alguns que eu não conheci. Mas os que eu conheci tudo são meus amigos de Torá. É, tudo e assim. É carne e unha. Lavinha, Shirley, Carlos. Tem Nenzinho Raizeiro. Tem Igor Raizeiro. Quem tem mais? Tem Guilherme. São muitos. Ah, mas eu não posso nem falar o que é sério. Todo mundo vai esquecer alguém, ó. Se esquecer alguém, já foi. Mas tem vários, eles sabem. Vão se tornar grandes amigos. E eu deixo aqui um super beijo. E vocês moram no coração da Deizinha. É isso aí. E, Josimar, o que seria do Artista Sem o Fã, hein? Eu acho que a gente não é nada, né? Porque com eles que a gente tem todo esse apoio, esse carinho, que sempre estão dando apoio pra gente. E deixar seus recados no direct, mandando um beijo e agradecendo sempre a gente. A gente tá sempre passando energia pra eles e respondendo a eles. Isso aí é importante demais pro fã receber o carinho do artista. Você já passou algum tipo de saia justa com algum fã, Deizinha? Veja, eu falei pra você que as perguntas iam ser inusitadas. Algum tipo de saia justa? Menina, uma vez. Assim. Lembrar um negocinho. Porque sempre aí começava o show primeiro, né? Aí tinha sempre, não vou citar o nome, mas sempre tem um fã da banda que sempre ia pra todos os shows. Tava aquela banda em Pernambuco. Então ele me fez um pedido de casamento dentro do câmara. E eu digo, vala! Chega, cuida aqui. O que é que eu faço? Eu fiquei, ela disse, não, olha, sério, eu vim aqui hoje só pra pedir você em casamento. Eu digo, menino, meu filho perguntou pelo menos assim se eu quero casar, porque eu não quero. Eu entrei na brincadeira. Ele disse, não, mas eu não tô brincando. Essa criatura, ela chorou. Sabe? Chorou. Aí levou até uns presentinhos pra mim, que hoje eu tenho até guardado. Levou uma cartinha. E até hoje ele comenta coisas no meu... Mas eu levo com muito amor e carinho, né? É bom a gente passar por todo o amor, né? Que a gente passa pra eles. E é bom receber em dobro. É verdade. E você, Josimar, teve algum fato assim, parecido com a onda da Deise? Não, não um fato de pedido de casamento, mas pedidos assim, bem ansiosos, que eu fiquei numa saia justa que eu não podia nem responder e corresponder àquele pedido. Mas eu vou confessar uma coisa pra você, que eu fiquei numa saia justa de verdade, de verdade mesmo. Porque chegou uma situação que ela queria que eu desse um beijo no canto... Na língua do bezerro. Ah, na língua do bezerro, né, Deixinha? Na língua do bezerro, não foi? Eu não entendi o que ele falou. Foi lá mesmo, foi? Mais ou menos. Rapaz, não seria um beijo não, então. Seria outra coisa, né? Eu fiquei constrangido com a situação. O que ela pediu a você? Ela fez, eu queria muito que você me desse um beijo na minha tatuagem. E eu fiz, onde é que é a sua tatuagem? Ela fez, a mostrou. Ah, tá. Aí eu fiquei completamente desnoteado e fiquei... Beijou ou não beijou? Eu não beijei. Não beijou, é. Não beijei. Que bom. Porque tem muita gente no camarim. Ele é ético, né? Ele é ético. Beijei em outro lugar. Beijei no rosto e agradecer pelo carinho. Mas esse tipo de pedido a gente tem que saber lidar, né? Porque é complicado. A gente que é artista, a gente tem que saber lidar com esse tipo de gente. É verdade. Josi, mas todos nós sabemos que você trabalhou com a Elisa Clívia e foi o último beck dela, né? E parece que na cidade de Livramento vai ter um monumento em homenagem à Elisa. E você foi convidado pelos familiares para fazer uma homenagem à Elisa lá também? Isso, justamente. É, agora, dia 14 de novembro, às 15 horas, vai ter essa inauguração do Museu da Elisa. E como eu fui o último cantor a estar com ela, a mãe dela fez esse pedido para mim estar lá. E todos os fãs aqui de Natal e todo mundo que curte a Elisa, quem quiser prestigiar esse monumento que vai estar lá na cidade de Livramento, na Paraíba, todo mundo convidado, tá bom? Nossa eterna rainha, Elisa Clívia. A Elisa está fazendo uma falta no forró para a gente, cara? Muito, muito. É uma perda que a gente tem que lembrar dela sempre com essas canções que ela deixou marcada na voz dela, né? Pois é. Ela sempre vai estar viva dentro dos nossos corações, né? Para mim a morte não existe, a Elisa vai ficar sempre nos nossos corações. De muitos forrozeiros por aí que também conheciam o trabalho da Elisa. Inclusive, pós São João, eu estava combinando com ela para a gente gravar um clipe. Porque eu gosto de gravar vídeos com todos os meus amigos cantores. E eu tinha falado com ela na mesma semana, né? E aconteceu esse fato chato, né? Mas Deus levou ela, mas ficou eternamente dentro dos nossos corações. Também não posso deixar também de deixar o familiar do Sérgio, que também que era o esposo dela. O meu abraço e força sempre que Deus é fiel, tá? E conforte o coração de vocês, porque a saudade é grande, viu? E a gente vai ficando por aqui. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Não sai daí, é rapidinho. Se liga! E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. Dança sem parar dançar. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. E vai mexendo até embaixo, quero ver você descer. Tchau.